Olá pessoal, tudo bom? Hoje estamos onde é Maju? Aqui no hotel Olho d'água Parque. E aí, tá feliz, Jesus? Ei, dê tchau pessoal, dê tchau. Dê tchau. Estamos aqui com o Jequinha, tá ali o Jequinha hoje. Tá gostando, Jequinha? E hoje vai ter muita alegria, né, Jesus? Ei, vamos lá escorregar para o escorrega, vamos para o escorrega, vai, para o escorrega, vai. Chama pessoal, chama pessoal, chama pessoal, vamos ver comigo, vamos lá. Então, Maju, vamos lá descer, mas também fica com sua mãe. Todo mundo junto. Eita, lá vai Jesus. Vai subir o mini escorrega. Pega aqui do hotel. Tava aí subindo, olha. Com uma manjequinha. A Maju já tá lá e sem a Maju. A Maju foi ligeira, viu, Maju? Maju, vai descendo agora. Uma, duas, meia, já foi, foi, foi. Vocês foram no pequeno, né, Maju? Vem aqui, Maju. Vocês foram em qual? Agora a Jequinha foi desafiada por a Maju para descer o grande. Será que a Maju e Jesus vão conseguir descer, é, Maju? Vamos ver. Lá vai ali o grande. Gente, lembrando que o grande tem muita gente grande também lá descendo. Olha ali, ó. É aquele maiorzinho lá, ó. Tá vendo, ó. Pessoal descendo lá, olha. Vamos lá, Maju. Maju, leva o pessoal pra lá, pessoal. Leva o pessoal pra ir pra lá, pessoal. Olha ali, grandão ali, pessoal. Será que Jesus vai conseguir, hein, Jesus? Desafio muito grande, viu? Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o prêmio Carolina Todo mundo é kite Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 RD7 CD Sente a pressão Carolina Luiz, um poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dançou Carolina Só por causa do xerinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo Tava lá Carolina Olha, a Maju tá comendo, hein, minha sogra também. Vovó Joaninho. Tá comendo, vovó Joaninho? Tá comendo, vovó Joaninho? Tá comendo carne aí de sólho. Eita, a gente tá comendo Jesus, hein, Jesus? Tá gostando, pá? Pode ser legal, legal? Ó, legalzinho assim, ó. E aí? Legal. Aê, aê, delícia. Cadê, mas tá gostando, Maju? Vêquinha, tô fechando o bucho. Tá fitness. Descendo, Jhoninho, descendo. Vamo, Jhoninho. 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 Vamo, J O que foi? O que foi? O que foi, Janeca? Ai, meu Deus do céu! Vai de novo, Maju! Vai de novo, Majaneca! Agora vai na bola maluca, hein Maju? Tá com medo de ir? Só um pouquinho? Então vamos lá, Maju, vamos lá! Vamos mostrar pro pessoal, não é a bola maluca, mas vai passar pra fazer um corredorzinho aqui, olha! Pela ponte! Passou pela ponte! Olha pessoal, ali é a bola maluca ali, aqui é a bola ali também, ó! Ali é a bola maluca, onde o Maju vai querer ir, entrar, fazer o vídeo lá dentro, né Maju? E já tá aqui, ó! Tá com o Jequinha ali, aproveitando! Olha, Jequinha! Tá só ali aproveitando, olha! Maju, espera aí, Maju! E aí, Jair, vai! E aí, ó! Tem coragem? Vai entrar agora nessa bola aqui, é mais um tem coragem, Maju? Sim! Então boa sorte, viu? Vamos ver se a Maju vai conseguir! Ei, qual é a instrução aí que você diz o pessoal? A instrução, qual é? Nunca ficar pelas pontas, só pelo meio pra não bater a cabeça! Nunca ficar pelas pontas, Maju, pra não bater a cabeça, né Maju? Se quiser sair, é só avisar, tá bom? E aí, tá com medo? E aí, tá com medo? Vem! Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos! Vamos, né? Vamos, né? Olha aí, o setor vai estar liberado, quem quiser apurar é só dirigir o restaurante. Lembrando que não pode entrar boiado e sem camisa no restaurante E a batata na qual é a oferta, viu? Prato G, jantar Já vai errar, vai embora Já vai pagar R$15,00 Aproveita essa camisa Mano, mano 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 Lá no meu pé de serra, deixa de ficar meu coração Ai que saudade estranho, eu vou voltar pro meu sertão No meu troçado eu trabalhava todo dia Mas no meu arroz eu tinha tudo que queria Lá eu dançava quase toda quinta-feira Só pula não faltava e tome chota no junteiro Se você quiser de novo, então dá um beijinho pra falar, beijinho Ah, então de novo, vamos de novo Oi pessoal, desafio aceito A minha ação vai sozinha com a Maju E eu vou pro Jesus, viu Vamos ver se a minha ação vai conseguir até o final Ela tá nervosa? Tá um pouquinho nervosa, mas tá comendo a Maju Jesus, se você quer ir, então dá um beijinho pra mim Não tá com medo Jesus, então bate, bate, bate Vamos se borra, vamos se borra Agora ainda tomar o café da manhã, né Maju? Vem, Jaquinha Isso, vamos lá Acordou agora a Jaquinha, tá despertando pra vida Espero que esteja um café delicioso É sim, por aqui, ó Por aqui, passar pela ponte da ponte Olha, gente, Jesus, tá bonito Deixa, pessoal, deixa, olha pra ele aqui, olha aí Deixa, manda um beijo E a Maju, tá bom? Tá bem a Maju, ela tá até arrumada de ontem aí, de noite Ontem o pai dela disse que eu levava pra frente E aí, você pegava pra frente Vem, vem lá, faça ou não? Não, 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 não Até, não, não Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito duro Carolina Carolina foi pro samba Para dançar o trem Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Carolina Rd7 CDs Sente a pressão Luiz, um poderoso chefão Gente que nunca dançou Esse dia de dançar Só por causa do cheiro E no fim também cheirava Carolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a molesto Chamou a atenção de dona Carolina Não é Carolina, vem a cá O povo anda falando E que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? Ô, mas isso não A invenção do povo A invenção do povo A invenção do povo A invenção do povo Então dá licença Carolina Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo choco Carolina Eu também da luxuri Carolina A invenção do povo Tá subindo, hein Jesus? Vai subir Tá feliz, rapaz? Manda um beijo, pessoal Manda um beijo Um beijo Vai suba Olha lá Jesus, subindo Concentração é com ele Será que ele vai conseguir Aqui é sobre esse desafio? Consegue, né mamãe? Eu sou igual a papai Forte Vamos ver Se ele vai conseguir É mamãe Será que ele vai conseguir Seu irmão? Vamos ver Conseguiu Aê Agora Vamos passar pela ponte Vamos passar pela ponte Pela ponte Vai passar pela ponte A mamãe já passou Eita, será que Jesus Vai conseguir descer? Vamos ver Jesus Sentou pra não cair Boa sorte, viu? Tchau Vai você agora, machu Vai machu Agora é papai Agora Será que o papai vai conseguir? Ai Jesus Vai Manda, sujou a roupa Sujou a roupa Acabou a lavar Mais tarde Oi Fala Jesus Me empolguei demais Ei Tem uma descida muito forte Aqui Aí Ó Amém Jesus Eita Vídeo cacetadas Foi a formiga Foi a formiga, não foi? Aqui a formiga Ó Jesus Foi a formiga que roubou você A formiguinha Aqui ela Aqui ela A formiguinha Ó Aqui Jesus Tá aqui ó A formiga A formiga A formiga Já dormiu Jesus Já dormiu Jesus Jesus dormiu E robojoanita Tá aqui a vovô Tchau pessoal E é isso aí Amamos demais a viagem Mua Siga a chanquilá Filho no Youtube Também no Instagram Dedezinho e Cetinha Carolina Carolina Foi pro samba Carolina Pra dançar o prêmio Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Rd7CDs Sente a pressão Carolina Luiz Um poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia Que dançou Carolina Só por causa de cheirinho Carolina Todo mundo tá falando Carolina Carolina